Ricardão, começamos com a primeira pergunta. Professor Cassiano, achei o resultado da Mobley muito, muito pressionado. Alguns pontos positivos, mas no geral muito pressionado. Estou equivocado. Olha, vieram me perguntar esses dias que tiveram aí desde a divulgação do resultado e o que eu vejo ali é um resultado alinhado com o que tem sido feito. A gente está num momento bem pressionado para a operação. Eu não vejo como propriamente negativo ou apocalíptico. A gente tem a continuidade do crescimento da operação. Eu só vi por cima, não assisti a teleconferência. Hoje, para poder render melhor, quando é alguma coisa muito complicada de compreender, eu vou direto no release da operação e dou uma olhada. Mas a apresentação em si, eu estou gravando elas e ouvindo em velocidade 2, justamente para facilitar o trabalho, para ficar mais eficiente. De modo que eu não ouvi ainda a apresentação da Mobley. Mas o resultado não me chama a atenção como muito diferente do que a gente tinha visto. Se não me engano, o prejuízo foi bem casado em questão de valor absoluto com o do trimestre passado. A gente já esperava um resultado bem pressionado, como foi comentado na análise do trimestre anterior. Então, eu vejo mais do mesmo a continuidade justamente da operação, construindo ali o FIJ e tal. E por aí vai para ter uma operação que seja rentável no médio e longo prazo. Isso é o que a gente vem esperando. Não acontece do dia para a noite. Então, assim, é todo um processo. Eu vi que tinha mais duas daquela ZIP, MobleZip. Que é justamente o caso da franquia, que não demanda capital da Mobley para abertura. Acho que esse é o tipo de coisa que auxilia a capacidade produtiva. Vi também que tempo de entrega, entrega no prazo estão super bem, estão em níveis bem legais. O tempo de entrega continua reduzindo. E as entregas no prazo estão em 94%. A operação, eu não vi a fundo o resultado, mas a operação em si está alinhada e continuando com o que foi proposto desde o IPO que a gente vem acompanhando, que é justamente a trajetória que a gente tem para chegar ali na estruturação da operação, de modo a ter uma operação que rode super bem e que daí comece a dar resultados mais positivos. Eu não estou propriamente preocupado com a operação, mas como eu disse inúmeras vezes aqui, não é uma operação que do dia para a noite vai flipar. É um processo todo de reconstrução. Então, a gente pega mais barato nesse momento justamente para eventualmente, a hora que aquilo ali ficar claro para o mercado como um todo, a gente poder ter o bônus de ter pego nos 2, se não me engano, eu dobrei a posição nos 2,22. Então, assim, eu vejo ali uma continuidade do resultado. Mas, assim, o resultado vai ser analisado muito provavelmente na quarta-feira. Aí eu vou ter justamente uma capacidade de aprofundamento ali e vou dar uma olhada no ponto a ponto da operação. Eu, honestamente, vejo o preço como absurdamente, ridiculamente, muito descontado. Então, assim, o resultado pressionado não me incomoda, é parte do processo ali. E tal, Ricardo? Obrigado.